BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS Por essa você não cirava, olha o que a vida te atrontou Você aí como a toa, e eu aqui com o novo amor Sei que estará subitulado, mas sei que iria estar aqui Fazendo um love pesado, eu sei que não vai ter aí Lá eu ouvi, o meu remédio e o remédio dela Mas fica só na vontade, e cê tá no lugar dela No bloco, bloco, mete, mete, queria tá comigo na suíte, cê No bloco, bloco, mete, mete, queria tá comigo na suíte, cê No bloco, bloco, mete, mete, queria tá comigo na suíte, cê Por essa você não cirava, olha o que a vida te atrontou Você aí como a toa, e eu aqui com o novo amor Sei que estará subitulado, mas sei que iria estar aqui Fazendo um love pesado, eu sei que não vai ter aí Lá eu ouvi, o meu remédio e o remédio dela Fica só na vontade, e cê tá no lugar dela No bloco, bloco, mete, 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 queria tá comigo na suíte, cê Olha no bloco, bloco, mete, mete, cê No bloco, mete, 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 queria tá comigo na suíte, cê No bloco, bloco, mete, 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 queria tá comigo na suíte, cê Estourou, papai! E que aí Rio do Mauro? Senão azul pro meu coração E tava passando só de visita E o lance é sem passagem E o avivio cairia perfeito pra mim Lá vem a roupa de cama Mas se lhe deu cheio Lá vem a roupa de cama Mas se lhe deu cheio Lá vem a roupa de cama Nem geral não é casador Coração me esqueci Onde o supermercado Pra o rei rango O meu acabou Material limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Sucesso é show, papai! Essa vai especialmente Minha amiga Marília e Gleison Lá em Recife, Pernambuco Abraçando Raqueiro Magnozinho Cê não avisou pro meu coração Quem tava passando só de visita E o lance é sem passagem E o avivio cairia perfeito pra mim Lá vem a roupa de cama Mas se lhe deu cheio Lá em Recife, Pernambuco Tá engrenhado em mim De geral não é casador Coração me esqueci Lá em Recife, Pernambuco E o avivio cairia perfeito pra mim Lá em Recife, Pernambuco Ah, vem a roupa de cama, mas se lhe deixei Tá encrenhado em mim, em geral na casa do morro Coração esqueci, fui supermercado pra ver já que o meu acabou Material de pesa, limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor, não limpa amor E o meu acabou Material de pesa, limpa sujeira, não limpa amor Estourou, papai! Que aí, rindo, mamãe? Vai, meu Deus! O César Lóquio Magno Silva, paixama! Volta de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta e do conta do recado O vento anda uma alta, tempo desolhado na capa Não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca não Avião acabou de botar, trazendo as gatas, corria pertinho na fazenda Aqui tem papão é pra rasgar, e não é porra, não deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, ô 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 O tempo assim é igual a estrela do céu É contar o meu caminho Estorou, Vinícius, Magno Silva Volta de carro importado, mansão pra todo lado Tem dinheiro caindo na conta, eu vou contar do recado Vou entorrando na alta, tem burro ensalhado na capa Não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca não A rião acabou de pousar, trazendo as gata O rio veste na fazenda, aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, aqui a gente morre por hora Tomo cabeça e depois sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando no chão Já nasceu mais um dez mil É fácil igual a estrela do céu É contar o meu caminho É igual a estrela do céu É contar o meu caminho Fica aí, Rio do Maué Eu disse pequenininho Já coriava que já derruba O boi da faixa que não interdiou Meu coração de perna só não estirava Uma paixão de invasor, embora eu vou Achei que já tinha visto de tudo E vi uma morena do meu paraíso Achava que eu era um pastor Caí na cela só com um sorriso E derrubou O coração de perna só não estirava E derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de volta E derrubou o coração de perna só não estirava Show papai Olha a senhora trabalha Meu raquete trouxe o amor Desde pequenininho Já coriava que já derruba O boi da faixa que não interdiou Meu coração de perna só não estirava Uma paixão de invasor, embora eu vou Achei que já tinha visto de tudo E vi uma morena do meu paraíso Achava que eu era um pastor Caí na cela só com um sorriso E derrubou o coração O coração da perna só não estirava E derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de volta E derrubou o coração O coração da perna só não estirava E derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de volta O coração da perna só não estirava E derrubou o coração da perna só não estirava Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Tidicane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usaram nada Não é a meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite enroarada Inserando pra enxergar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite enroarada Inserando pra enxergar a raba Não dorme não que eu tô chegando E vai se tapa, 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 tapa Tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca E vai se tapa, tapa, tapa Tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Olha o swing Gol Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Branche truto, vagabundo, não vale nada Tira e ganha só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela dada Persona amada Não é a B.A. Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite enroarada Inserando pra enxergar a raba Não dorme não que eu tô chegando E vai se tapa, 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 tapa Tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca E vai se tapa, 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 tapa varada na raba Olha o swing Olha o pinzinho E vai se tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca E vai se tapa, 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 tapa varada na raba Olha o swing Olha o raqueiro Chegou DJ Rio do Marlé Ai, papai O Céssimo mais um no Raqueiro chama Vidas Se tu não quer com nós, não tem miser Nem um mil contatinho, reserva a mulher Você não tem ideia E como é essa tadinha dela beber Você é uma cinderela, vai sempre vir o corpinho dela É bloc e bloc nela, não conta de reserva É bloc e bloc nela, não conta de reserva Estourou papai Se tu não quer com nós não tem miser Tem um mil contatinho em reserva Mulher, você não tem ideia E como é sentadinha nela, bipi Você é uma cinderela, vai sempre vir o corpinho dela É bloc e bloc nela, não conta de reserva É bloc e bloc nela, não conta de reserva Tá faltando só um amor pra mim Eu quero alguém que possa dividir Onde a seguir um bom raqueiro Tem um grande amor e um docedor E quem rindo mal Você é seu raqueiro mais grossoso Ele derramando Já na confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de cada as contas já pedi As terras tão sobrando, caminhão de atinuando Olhando assim cê não imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu quero alguém que possa dividir Onde a seguir um bom raqueiro Tem um grande amor e um docedor Tá faltando só um amor pra mim Eu quero alguém que possa dividir Onde a seguir um bom raqueiro Tem um grande amor e um docedor Já na confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de cada as contas já pedi As terras tão sobrando, caminhão de atinuando Olhando assim cê não imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu quero alguém que possa dividir Onde a seguir um bom raqueiro Tem um grande amor e um docedor Tá faltando só um amor pra mim Eu quero alguém que possa dividir Onde a seguir um bom raqueiro É um grande amor e um docedor Estourou, papai! Você mudou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sé Você me encantou, meu coração E não quer mais o que ia acontecer Uma roupa me deu uma resposta Não diz que o tomado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo que diz o pobre Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Não sei mais o que faz Sem você aqui Se regraspe, eu não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Você mudou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sé Eu tô querendo te levar a sé Eu tô querendo te levar a sé Você me encantou, meu coração Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Não sei mais o que faz Sem você aqui Se regraspe, eu não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Estourou, papai! E aí, Rio do Mar Estourou, papai! Esse é o Raqueiro Magnosinho Pra tocar no seu paredão Seu bordo fraco é seu bicho Cê sabe bem Por isso jogar sujo Fiquei em cima do muro Quer videridade mas sem compromisso Não quer nada certo pra não correr Diz que não me deixe aí E tem por inteiro Mas eu quero me assumir Olha que cê beija bem Faz amor no muro ninguém Olha que cê beija bem Vai caminhar me chamar de neném Olha que cê beija bem Faz amor no muro ninguém Olha que cê beija bem Vai caminhar me chamar de neném Seu bordo fraco é seu bicho Cê sabe bem Por isso jogar sujo Fiquei em cima do muro Quer videridade mas sem compromisso Não quer nada certo pra não correr Diz que não me deixe aí Me tem por inteiro Me tem por inteiro Mas eu quero me assumir Olha que cê beija bem Faz amor no muro ninguém Olha que cê beija bem Vai caminhar me chamar de neném Olha que cê beija bem Faz amor no muro ninguém Olha que cê beija bem Vai caminhar me chamar de neném Olha que cê beija bem Faz amor no muro ninguém Olha que cê beija bem Vai caminhar me chamar de neném Olha que cê beija bem Faz amor no muro ninguém Olha que cê beija bem Vai caminhar me chamar de neném Suíga Suíga Ô O Céssico vai tocar no seu paremão Olha que magro no seu papai chama Música 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 Música